Sopra um vento Vem do norte, vem chegando Parceira da voz do vento Um canto de terra e gente De sonho e de sentimento Guitarra e pombo, legueiro Mesma de sangue e raiz Um grito de liberdade Quando ao sul do país Um grito de liberdade Quando ao sul do país Sopra, sopra, tchacareira Voando na imensidão Os ventos do teu compasso Nos conduzem pela mão Sopra, sopra, tchacareira Alma índia em devoção Sopra que cruza a fronteira Bate, bate coração Sopra que cruza a fronteira alma guerreira, vem buscando novos rumos, outras cores e bandeira, assim seva com seus sonhos, enchendo de luz a pampa, é a força bugra da raça, em cada voz que te canta. Vem do norte, vem chegando, parceira da voz do vento, um canto de terra e gente, de sonho e de sentimento, guitarra e bombo legueiro, alma de canto e raiz, um grito de liberdade, ecoando ao sul do país, um grito de liberdade, ecoando ao sul do país. Sopra, soprate a carreira, voando na imensidão, os ventos do teu compasso nos conduzem pela mão, Sopra, soprate a carreira, alma índia em devoção, sopro que cruza a fronteira, bate, bate coração, Sopra, soprate a carreira, voando na imensidão, os ventos do teu compasso nos conduzem pela mão, Sopra, soprate a carreira, alma índia em devoção, sopro que cruza a fronteira, bate, bate coração.